A parasita mais famosa do mundo animal Invicto, o campeão interino peso pesado Ela quer conquistar o cinturão Se você trocar socos com o gigante, você vai perder Nocaute! Invicto é campeão! Um confronto eletrizante acontece todos os dias com o Invicto Responsável por atacar pets, causar incômodos, coceiras, irritações e transmitir diversas doenças A pulga se reproduz de forma rápida para fortalecer seus ataques todos os dias Mas com o Invicto, nossos pets estão salvos! Invicto causa a morte imediata das pulgas Seu efeito knockdown tem início em apenas 15 minutos Feito para cães e gatos de todos os portes É ideal para que seu pet seja um verdadeiro campeão nesta batalha Faça parte do time vencedor Escolha Invicto, o Antipugas da Decra